Bom, senhoras e senhores deputados, senhores e senhores deputados, caros convidados, vamos recomeçar, senhor deputado Paulo Rios de Oliveira, vamos recomeçar, senhor deputado José Magalhães, vamos recomeçar, é como entender, senhor deputado, mas vamos recomeçar, vamos considerar o quórum da audição anterior e, portanto, vamos... Muito bem. Bom, este requerimento do Conselho Regulador, como disse há pouco, foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e versa sobre todo o processo de aprovação da nova Direção de Informação da RTP. Portanto, a grelha é exatamente a mesma e, nesse contexto, solicito ao senhor deputado Paulo Rios de Oliveira que faça a apresentação do requerimento. Tem cinco minutos para o fazer. Eu agora agradecia que efetivamente fossem cumpridos os tempos, aliás, serei mais e mais, um bocadinho mais dura nessa matéria. Portanto, são cinco minutos, depois são cinco minutos para a ERC e depois são cinco minutos para cada Grupo Parlamentar e cinco minutos para a resposta, dois minutos, mais o tempo igual para a ERC e depois uma segunda ronda. Se não for, se não obdicarem da segunda ronda, serão 15 minutos a dividir pelos grupos parlamentares que entendem-se presentes e que entenderem a intervir. Sr. Deputado, Paulo Rios de Oliveira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento, já comentei todos, mas cumprimento o Conselho Regulador da ERC, começando por dizer que, de facto, a discussão anterior foi interessante, foi interessante, foi esquecedora, foi o lançamento de algo mais. Acho que ficamos aqui um bocadinho a perceber que ficou muito por dizer, mas já não foi mau. Quem quis perceber, percebeu, quem não quis perceber, conseguiu não perceber, mas foi um debate interessante. O PSD tem um imenso respeito pelas entidades reguladoras. Nós gostamos de entidades reguladoras fortes, responsáveis, independentes, acho que a democracia também se constrói com isso. E isto também se aplica, obviamente, à ERC. Acontece que, embora entidades reguladoras com a independência que lhes é reconhecida, não são exatamente imunes à crítica e muito menos à discordância, sem prejuízo do respeito que é devido pelas suas decisões. Acontece que a especial posição em que me coloco, em que se coloca o PSD neste momento, é a de partida da oposição e grupo parlamentar na Assembleia da República. E nós temos, entendemos nós, mais do que o direito, temos o dever de acompanhar, perceber, esclarecer a transparência de algumas decisões, porque nem que não as punhamos em causa, queremos perceber como é que elas são tomadas em contexto. Isto não significa exatamente porque concordamos com elas, não significa exatamente porque discordamos delas. Entendemos que neste processo alguma coisa deve ser esclarecida, porque este processo atinge um conjunto de protagonistas, quer protagonistas da ERC, quer protagonistas de exteriores à ERC, nomeadamente a RTP. Como sabem, o PSD, no seu tempo devido, manifestou preocupação com o que estaria a acontecer na RTP, fizeram as perguntas, às nossas perguntas, que foram perguntas, aconteceu um conjunto de factos, na nossa opinião, graves. Na altura o Governo atirou uma cortina de fumo e gaitou o PSD, quer privatizar a RTP, e pronto, já deu para entreter os jornais três dias e o assunto ficou assim mesmo. Mas na sequência disso, como sabem, na ERC foi proposta uma nova direção de informação que foi chumbada e depois uma outra direção de informação que foi aprovada. Dado que aquilo que nos tem vindo da RTP nesta matéria nos tem deixado as mais das vezes preocupados do que satisfeitos ou completamente tranquilizados, entendemos por bem e face àquilo que são as notícias que saem sobre esta matéria, tenta perceber como é que foi feita a formação da vontade na ERC, não para dizer concordamos ou discordamos, por favor, senhores da ERC, Conselho de Regulador, expliquem-nos o que é que presidiu a cada uma das decisões, até porque são decisões contraditórias na própria decisão, que não nos fundamentos, são fundamentos diferentes, com pessoas diferentes, com currículos diferentes, mas quais são os poderes, o que aconteceu num caso e o que aconteceu no outro que validou a atual direção de informação, para também nós percebermos até que a ponto é que houve um enorme rigor na avaliação ou, se quiserem, alguma displeciência na apresentação ou proposta. Acho que me difícil entender. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ERC, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu vou tentar ser esclarecedora, mas vou procurar ser sucinto e não ser exaustivo em termos de não incomodar com as aspas, quiserem pôr na palavra, Vossas Excelências. A ERC e o seu Conselho Regulador têm preocupações de rigor e de cumprimento estrito da lei. Como órgão regulador previsto na Constituição da República, tem um dever acrescido de garantir aos cidadãos que as suas deliberações possam ser escrutinadas e não se lhes encontre falha de rigor ou incumprimento da lei, uma vez que vivemos num estado de direito. Ora, acontece que a Constituição impõe a existência de um serviço público de televisão, de rádio e televisão, e preocupa-se sobretudo com a informação, até porque a existência do serviço público de rádio e televisão não existe por razões de entretenimento ou de programas, embora a ERC também escrutine essa área, mas sobretudo e principalmente pelas razões que têm a ver com a informação. Por isso mesmo, os estatutos da ERC impõem à ERC a emissão, a prolação de um parecer vinculativo quando se trata de destituir ou de designar membros da direção. Agora vou-me limitar só à informação e deixar a de programas, embora programas sejam praticamente iguais. Nós temos um ERC que tem um prazo para as suas deliberações, tem o prazo geral do Código de Processamento Administrativo, que é o prazo de 10 dias, se outro não for estabelecido na lei, e neste caso, quando se trata de apresentar um pedido de destituição de uma direção de informação, tem um primeiro prazo de 10 dias, que pode ser acrescido caso a ERC veja que há necessidade de diligências instrutórias, mas que nunca pode exceder os 20 dias, que serão o prazo fatal, sob pena de se verificar o deferimento tácito da proposta apresentada pela administração da ERTP. Aqui o que aconteceu é que a ERC cumpriu escrupulosa e rigorosamente o prazo, os prazos da lei. E foi, eu poderei dizer, que a primeira proposta de destituição e de nomeação das direções de informação deu entrada a 20 de dezembro, salvo o erro, de 2019, e tivemos a deliberação final no dia 28, aliás, deu entrada a 20 de dezembro de 2019, e tivemos a deliberação final no dia 28 de janeiro de 2020. E porquê, perguntarão, V. Exª e Srs. Deputados, acontece que a ERTP fez duas propostas de direção de informação, para a direção de informação e para a destituição. Na primeira, fazia uma, vou utilizar uma terminologia histórica de direito constitucional, uma união pessoal entre a direção de informação, o diretor de informação e o diretor de programas. A ERC entendeu, em deliberação, que não seria assim, já que a direção de informação se destina a garantir a liberdade, o rigor e a equidistância da informação, e rege-se por estes critérios. A direção de programas, normalmente, trata de entretenimento, trata de outro tipo de atividades da televisão. E nós entendemos que não podíamos contaminar, que passa também por critérios de entretenimento, de número de audiências e de outras coisas, que vocês têm, Srs. Deputado, sabem perfeitamente. Eu vou concluir rapidamente. Não deveríamos contaminar e, portanto, interferimos liminarmente esse pedido, isto é, demos parecer desfavorável. A ERTP não imediatamente veio com uma nova proposta só para a direção de informação e com destituição da direção cessante e uma nova direção de informação. Nós tivemos necessidade, perante essa nova proposta, de uma inteligência instrutória. Foi pedir à ERTP que nos municiasse com um protocolo que tinha feito com a Federação Portuguesa de Futebol. A ERTP deu-nos desse protocolo passado cinco ou seis dias e depois nós passámos a audições dos candidatos destituídos e as audições dos candidatos propostos. E para que não tivéssemos permanentemente o Conselho de Administração da ERTP, que também foi ouvido por nós, para que nos explicassem o leitmotiv e a motivação da indicação daquelas pessoas e da distinção dos outros, que não nos perguntassem, tivemos o cuidado de, no despacho 1 de 2020, calendarizar esta deliberação e dizendo que o prazo máximo contra as inteligências instrutórias terminava no dia 28 de janeiro, que era precisamente o externo dos últimos 20 dias e conseguimos entregar o parecer final no dia 27 de janeiro. Fomos céleres, fomos rigorosos e demos conhecimento à ERTP e também, não é ilogio em boca própria, nós temos celeridade, senhor deputado. Eu posso dar-lhe um exemplo, que pode ser considerado um exemplo infeliz ou pouco simpático pelo seu conteúdo, é quando da operação de concentração de duas operadoras, nós fomos a primeira e mais rápido reguladora a dar o parecer. Demos o parecer antes da ANACOM, demos o parecer antes da autoridade para a concorrência e fomos a primeira, que em 30 dias eles estavam municiados com o parecer. Muito obrigada, Sra. Presidenta. Vamos agora passar para um grupo parlamentar. Sra. Deputada Rosário Bambua, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Também eu queria cumprimentar os seus elementos da entidade reguladora e dizer-lhes que, tal como o deputado Paulo Rios Oliveira, o Partido Socialista gosta das entidades reguladoras fortes e independentes. E eu gostava de dizer que, mais do que os prazos e o cumprimento dos prazos, aquilo que paira numa suspensão trazida para o requerimento do PSD é outra natureza. E eu gostava de começar por relatar aqui alguns factos do conhecimento geral, mas que me importa serem aqui relatados. De facto, nos termos do artigo 24, na alínea J da Lei de 39 de 2014, cabe ao Conselho de Administração nomear ou destituir os diretores da Informação e Programação da RTP. Nomeação essa que depois é submetida à apreciação da ERC, que emite parecer vinculativo, como sabemos todos. Durante os últimos tempos, desde 17 de outubro de 2018, com o parecer favorável à destituição de Paulo Dentinho, até outros factos que o Sr. Presidente acabou de evocar, terminando depois do processo que veio aqui à Comissão da Destituição da Anterior Direção da Informação, onde estaria a jornalista Maria Flor Pedroso, a propósito do acontecimento do caso da Sexta às Nove, depois, posteriormente, a não aprovação, como o Sr. Presidente acabou de dizer, de outra proposta apresentada pela RTP, até que, finalmente, a nomeação do J António Teixeira, que foi aprovada por unanimidade, por maioria, considerando que houve três votos favoráveis, que houve uma abstenção e que houve ainda a excusa da participação de um dos elementos do Sr. Vice-Presidente. Posto isto, eu gostava de salientar o seguinte, importa, acima de tudo, saber qual foi a seriedade deste processo e nós aqui acompanhamos o PSD no sentido de verificar se há alguma suspensão acerca de tudo isto que está a acontecer. Por isso, o atual modelo de governação da RTP é autónomo, como já que foi aqui dito, independente de uma decisão ou de interferência política. O Conselho Geral é independente, como já foi aqui referido, nomeia a administração, este nomeia o destituto e o diretor da informação, tal como aqui já comecei por referir. Ora, tendo em atenção as especiais obrigações da ERC, obrigações essas que definem o cerne da sua missão, que é a salvaguarda do pluralismo, do rigor e da insensão da informação, e ainda particularmente aquilo que estamos nos estatutos, que é zelar pela independência das entidades que prosseguem atividades de comunicação social perante os poderes político e económico, eu pergunto-lhe, face à repetida narrativa da dita instabilidade vivida na RTP, qual é a percepção da ERC sobre essa temática e qual a sua avaliação sobre o atual clima na RTP? 2. Considera que a mesma referida instabilidade é resultante do mal-estar provocado por ingerência exterior ou por interferência política? 3. Considera à ERC que existe falta de rigor e transparência na nomeação do diretor de informação e da sua equipa? 4. Uma vez que a última palavra deste processo cabe à ERC, pois é ela que emite parceiro vinculativo, eu pergunto também como é que a ERC exerce essa função, que critérios privilegia na sua análise no sentido de validar a melhor escolha? 5. E por último, passados 5 anos da criação do atual modelo da RTP, pergunto também à ERC qual é a sua opinião acerca deste mesmo modelo? Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra. 5 minutos, por favor. Eu vou ver o relógio. O relógio. Sra. Deputada. Sim, eu estou a... Não sabe que eu sou antiquado. Ah, está lá. Tenho dois pares de óculos. Bom, a Sra. Deputada. É evidente que a ERC não se indica as políticas internas do Conselho de Administração da RTP, mas está atenta, restringindo essa atenção às áreas de informação e de programação, ao que se passa na ERC com o propósito de verificar se a ERC está a cumprir as suas funções de segurança. E o serviço público que lhe são atribuídas e confiadas por lei. A Sra. Deputada referiu-se à instabilidade na RTP... Dita instabilidade na RTP, uma vez que se sucediam várias direções de informação. Eu não violo nem aqui, e aqui podia fazê-lo, porque aqui não há dever de sigilo, mas gostaria também de dizer, não violo nenhum dever de sigilo, que esse ponto foi discutido entre nós. Achámos estranho que em três anos ou dois anos de mandato deste Conselho Regulador, nós já tivéssemos que nos pronunciar sobre três direções de informação. Agora, não detectámos que essa instabilidade, e se tivéssemos detectado, poderíamos ter procurado determinados remédios, e ouvimos, fizemos questão de ouvir o Conselho de Administração da RTP, primeiro o seu presidente e um dos administradores, e depois os três, mas não detectámos que essa dita instabilidade ou as mudanças tivessem a montante qualquer, ou fossem resultado de qualquer influência política. O que nos foi dito é que estavam em causa modelos, estavam em causa programas, e isso foi o que nos foi sempre afirmado, e nós não tivemos razões para devidar. O Paulo Dentinho, ouvimos o Paulo Dentinho, que foi o primeiro, disse-nos que tinha um modelo diferente e que não ficaria na RTP, não queria continuar na Direção de Informação. Depois ouvimos também a Maria Flor Pedroso, que também não quereria... Estou com isto, deixe-se de ir, não sei. Não. 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 Estou muito bem. Continuar na Direção de Informação, mas nenhum deles assinou, e finalmente ouvimos os novos, e já lá vamos, porque a Sra. Deputada, referiu a eventual falta de rigor e transparência na nova nomeação, modo que vou deixar para o fim as nove, a nomeação, mas até aí nenhum deles assinou sequer com pressões de natureza política para abandonar. Eram questões de opções, de editoriais, mas não detectámos, nem eu, nem os meus colegas, que tivessem existido razões de natureza política. É evidente que todos nós somos políticos. É evidente que a política... Só uma questão que não tem a ver com ação da... Pois, mas é outra questão que não tem a ver, mas nós não detectámos que houvesse, que a IRTP estivesse a ser contaminada por razões políticas. Quanto à última pergunta que a Sra. Deputada faz, se houve falta de rigor e transparência na nomeação da nova Direção de Informação. Bom, nós antes de nomearmos a Direção de Informação, isto é, darmos o parecer favorável à nova Direção de Informação, tivemos de dar o parecer favorável à destituição da direção anterior, que foram todos perentórios em afirmar ao Conselho Regulador que não pretendiam continuar. Depois fizemos uma entrevista, uma audiência, uma audição a todos os membros nomeados para a Direção de Informação e a deliberação decorreu na dialética normal de todas as nossas deliberações, com plena liberdade, todos fizeram o seu voto sem que notássemos ou nos pudesse ser imputada nenhuma pressão fosse de quem fosse. Eu senti-me livre para votar. O Sr. Vice-Presidente, Dr. Mário Mosquita, entendeu, por razões pessoais, pedir escusa na votação, escusa que foi concedida pelo Pleno. Todos nós votámos como entendemos. A única questão que se poderia pôr era se a votação deveria ter sido, mas isso é uma questão legal, por escrutínio, mas entendemos que seria melhor que fosse uma votação aberta, porque a votação por escrutínio, ou seja, a votação secreta, não admite declarações de voto e torna-se muito menos transparente e nós entendemos que poderia ser assim. Agora, o que eu posso garantir à Sra. Deputada e aos Srs. Deputados presentes é que saímos da última reunião conscientes que tínhamos feito uma escolha não motivada a não ser por critérios de interesse público. Muito obrigada Sra. Presidente, agora passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado Sra. Presidente, muito brevemente eu julgo que quem nos estiver a acompanhar através do Canal Parlamento ou de outra forma deve estar a interrogar-se qual é o motivo desta segunda parte da nossa audição. A Direção de Informação da RTP tomou posse. As razões da ERC para aceitar a proposta que foi feita já são públicas há muito tempo, estão apresentadas e publicadas desde essa altura e toda a gente as conhece. Ouvimos-las aqui hoje da boca do Sr. Presidente novamente, como era de esperar, não deveria haver novidade desde a última vez que a ERC se pronunciou sobre isto e, portanto, as pessoas devem estar a perguntar-se afinal qual é essa grande suspeita que existe sobre a nomeação da Direção de Informação ou sobre o processo da sua escolha, que leva o PSD a chamar de propósito a ERC para vir dizer como discutiu e decidiu concordar com a Direção que está em funções. Ora, e o que é mais espantoso é que, estando a Direção de Informação em funções, não havendo notícia de qualquer percalço no exercício das suas funções e isso é bom para a ERC, é bom para o quadro de funcionamento do Serviço Público de Informação Televisiva, o mesmo partido que aqui vem de chamar a ERC a este despropósito é o que se diz preocupado com a instabilidade na ERC. Bom, parece que alguém está a querer criar caso e criar uma imagem de instabilidade sobre uma coisa que parece estar estabilizada, pelo menos do ponto de vista do funcionamento da Direção de Informação da ERTP. Outra coisa, e esse debate gostava de ter com o PSD, é uma avaliação sobre o modelo do CGI, o modelo de governação da ERTP que o próprio PSD criou quando esteve no último governo. Nós ouvimos, quando foi o debate sobre a Direção de Informação da ERTP aqui, tanto aqui na Comissão como depois no plenário, o PSD a falar, a exigir a intervenção do governo sobre o que estava a passar na ERTP. Não ouvimos uma palavra do PSD, da autocrítica, sobre o modelo de governação que ele próprio criou para a ERTP. Olhamos para trás, 2018, alterações ao Conselho de Administração que aconteceram naquela altura com a saída de um administrador por razões da compatibilidade das suas funções com as de proprietário de uma empresa no setor audiovisual. Conselho Geral Independente, calado. Protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol, negócio ruinoso para a ERTP, entrega de instalações, entrega de arquivos sem contrapartidas. Conselho Geral Independente, calado. Regularização dos precários, inércia do Conselho de Administração em cumprir a lei do PREVPAP e em incluir os precários da ERTP como mandava a lei. Conselho Geral Independente, calado. Direção de Informação, o processo todo da direção de informação, todo o debate que tivemos anteriormente e que não vamos aqui repeti-lo porque é fastidioso e inútil, Conselho Geral Independente, calado com o comunicado emitido duas horas antes ou cinco horas antes do debate que aqui fizemos no Parlamento. O Conselho Geral Independente não serve para nada e não garante o funcionamento da ERTP nem a sua independência, não garante nada, garante uma dificuldade de escrutínio sobre o serviço público, a dificuldade da concretização da lei e das obrigações de serviço público e de haver instrumentos, nomeadamente no Parlamento, que garantam a concretização desse serviço e a verificação do seu cumprimento. O Conselho Geral Independente é um biombo para manter um determinado poder e manter um determinado Conselho de Administração que o PSD lá quis pôr. E portanto, novos fora, o PSD criou uma bolha de proteção ao atual presidente do Conselho de Administração Gonçalo Reis e é com essa bolha que nós vivemos até agora. Sobre esse balanço, o PSD nunca quer falar e convida-nos a uma reflexão sobre a instabilidade do pouco que na ERTP parece estar neste momento a funcionar. O Bloco de Esquerda, sim, vai ter ainda hoje uma iniciativa de chamar ao Parlamento o Conselho de Administração para explicar o negócio ruinoso que foi feito com os terrenos da ERTP em Gaia. Queremos perceber porque é que um terreno avaliado em 600 mil euros está agora vendido pela ERTP por 600 mil euros, está agora no mercado por 12 milhões e meio. E, portanto, queremos ouvir o que o Conselho de Administração nos tem a dizer a esse respeito. Mas isso não tem nada a ver com a direcção de informação e, portanto, a pertinência deste debate quanto a nós está por explicar. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa, de facto. Eu não fiz nenhuma pergunta pornónima, eu não tinha nenhuma pergunta para fazer. Contestei foi a pertinência deste debate. Muito bem. O Sr. Deputado disse que não tinha nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta para fazer. Mas o Sr. Presidente pode fazer um comentário, se entender. Não, Sr. Deputado, ouvi, como não podia deixar de ser, com muita atenção e com muito interesse a intervenção do Sr. Deputado. Mas devo dizer-lhe que a ERC nunca teve qualquer contacto com o Conselho Geral Independente. Nem sabe, eu se quiser saber quem são os membros, tenho de ir à internet. Não sei se os meus colegas sabem quem são. Tivemos, sim, contactos com o Conselho de Administração no âmbito deste processo e no âmbito dos outros processos anteriores. Conselho, ou seja, não tivemos quaisquer contactos. É o que eu posso dizer ao Sr. Deputado. Muito bem, agora sim, Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. E volto a cumprimentar o Conselho Regulador da ERC em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu tive grande parte da audição anterior ausente por estar na audição regimental da Ministra da Administração Pública, mas o Grupo Parlamentar do PCP esteve sempre representado. Esteve cá a minha camarada e assessora do Grupo Parlamentar para estas questões, a Catarina Pinto Ângelo, que foi tomando nota de todas as intervenções que foram feitas por parte dos grupos parlamentares e das respostas e dos esclarecimentos também que foram dados pelo Conselho Regulador. Por isso, além de podermos consultar isto porque está a ser gravado, temos já também as respostas anotadas, porque é naturalmente do nosso interesse acompanhar as audições que têm lugar nesta Casa. Eu queria, relativamente a esta matéria, a requerimento do PSD, o próprio parecer da ERC, seja o parecer negativo que é dado à primeira proposta de nova direção de informação para a RTP. Como o parecer que é subsequente depois de um parecer positivo a uma nova direção de informação que é posteriormente proposta, todos eles nos parecem claros nos pressupostos que se baseiam, ou seja, o pressuposto para o parecer negativo parece-nos completamente identificado, e o pressuposto depois também para o parecer positivo que é dado à nova direção de informação, aliás, já eleita e já em atividade, também nos parece claro, bem como todas as declarações de voto que sustentam os votos e também a excusa do Dr. Mário Mesquita no que se refere às questões da votação, ou seja, são documentos que estão disponíveis e que a nós não nos oferecem dúvidas sobre a sua redação e sobre o que está efetivamente subjacente. Nós achamos que efetivamente a RTP e o PCP não contribui para isso, não contribui aqui para colocar em causa o serviço público de rádio e televisão para acenar continuados espaços ou possibilidades de instabilidade no serviço público de rádio e televisão. Nós temos um serviço público de rádio e televisão que o seu funcionamento é um pilar da nossa democracia, que tem que ser defendido e, naturalmente, que o que nós aqui também entendemos é que a informação que nos corre relativamente a esta matéria é por si clara. Não temos propriamente perguntas relativamente às deliberações que foram feitas. Naturalmente, que se houver matérias que os membros do Conselho do Regulador da ERC requeram aprofundar também aqui da avaliação que fazem das nomeações e das indicações para o Conselho de Administração, para a Direção da Informação, peço desculpa. Naturalmente que eu acho que é neste seguimento também e este espaço que os vários membros do Conselho Regulador devem, de alguma forma, também aqui pronunciar-se sobre as decisões sobre os seus votos, embora eles tenham a declaração de voto associada, mas que o aprofundamento também dessas mesmas decisões é neste espaço também que deve ter lugar e que, em resposta também a este reto que aqui deixo, os membros do Conselho do Regulador podem também pronunciar-se sobre as decisões também que tomaram em relação à Direção da Informação. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada, Sra. Presidente. Agora é o Sr. Doutor... Mas quem é que... Está bem. Pronto. É como quiser. Sim, Sra. Muito bem. Tá. Sra. Presidente, comece... Sra. Deputada, com muito gosto respondo às perguntas que põe ao Conselho Regulador da ERC. A questão que, no fundo, é esta, nós quando apreciamos um pedido de nomeação dos membros da Direção da Informação, ou a inversa, a saída, a destituição de membros da Direção da Informação, o que fazemos em duas perspectivas. Por um lado, a perspectiva curricular, que vem sempre a instruir todos os pedidos. e depois temos o cuidado, como se trata de pessoas que vão intervir numa área mediática de audiovisual, também temos uma entrevista e de viso, conversamos com eles para, enfim, fazer uma ideia do perfil que têm. Aqui, no fundo, inspirámonos em certas entrevistas conhecidas na Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais, pela defesa do currículo, em que quando há uma graduação, magistrados para os tribunais superiores, há uma defesa curricular, uma vez que os magistrados vão lidar com o público e com as pessoas. Queríamos saber. E por isso conversámos com eles, analisámos os currículos escritos e demos o nosso parecer em consciência e com todo o rigor. e eu, que usei de um voto de qualidade, tive uma preocupação, que é não paralisar a RTP. Eu estava perante dois votos assertivos e dois votos de abstenção. Se o meu segundo voto, caracterizado da qualidade, fosse para abstenção, a direcção de informação não passava, iríamos a um terceiro escrutínio com mais três nomes e demoraria mais um mês. Isso paralisava naquela área o serviço público. E nós, a ERC, temos a preocupação de facilitar e não de complicar. Facilitar dentro da lei, da Constituição e no estrito cumprimento desses dois instrumentos legais. Muito obrigado. Eu queria apenas, visto que a Sra. Deputada Diana Ferreira referiu o meu pedido de isenção, o meu pedido de escusa, eu queria já agora enquadrar esse pedido de escusa, porque não é muito do meu fatio pedir escusas. Eu costumo assumir as minhas responsabilidades e, portanto, não tenho o hábito de pedir escusas. Muito menos por razões táticas ou outras. Mas, nestas circunstâncias, cheguei à conclusão de que, lamentavelmente, se impunha esse procedimento. E isso está expresso no requerimento, que julgo que deve estar a penso também ao processo. Mas queria precisar um pouco melhor. Porque, pode-se dizer, não há pressões sobre ERC. Decidimos em total liberdade. Não é verdade. Houve um jornal de que os senhores, porventura, serão eleitores. Agosto ou contra agosto, não interessa. Que, durante seis dias, me deu um protagonismo que eu não mereço, não aspiro, não luto por ele. Eu registro, sem reconhecimento. Bom, esse jornal quer dizer que eu era amigo do Dr. António José Teixeira, proposto para diretor de informação da RTP. Eu sou amigo, com muita honra do Dr. António José Teixeira, como sou de muitos outros jornalistas. E acho que crer que esteja um Conselho regulador da ERC, pessoas que não têm amigos que são jornalistas, e alguns deles que possam ser propostos para cargos dessa natureza, é um absurdo. É um absurdo. É natural que haja, pelo menos, uma ou outra pessoa que esteja naquele Conselho. Temos aqui o Dr. Francisco de Grande Silva, que também tem muitos amigos jornalistas. Nunca passará pela cabeça invocar ou pressioná-lo a que peça escusa de votar neste, naquele caso. E, portanto, o que eu quero dizer é que isto resultou de uma pressão externa, mas também da seguinte ponderação. Foi, eu não quero que o meu amigo António José Teixeira seja eleito diretor de informação da RTP, que é algo que resulta do seu mérito e da sua carreira, porque teve um amigo, ou como disse o Correio da Manhã, um compadre. Ele não precisou, até agora, do compadre para chegar a um desgou e não iria precisar aqui. E, perante esta situação, e perante essa campanha que o Correio da Manhã desenvolveu em relação a mim, eu entendi. Não cito aqui o nome do Correio da Manhã, só para não lhes dar essa honra, não sei se estão aqui. Mas não disse isso, isso é público. Como? Eu sei que é público, eu sei que é público. E parte do princípio que os seus deputados, os membros desta comissão, leem o jornal de maior tiragem nacional. Eu também sou obrigado a isso. Por dever. Mas o que queria, basicamente, também aqui acrescentar é que essa campanha tem um motivo. E o motivo foi o meu voto num processo que não parece ter interessado aqui esta comissão da Assembleia, que foi o processo da venda da empresa TDI e arredores à Cofina, e onde eu fui a única pessoa que votou contra. Um voto que não teve efeito prático, mas mesmo assim não tem de efeito prático. E irritou o suficiente para que desencadeassem essa campanha em relação a mim. E sobre isso, o que eu quero dizer, eu acho essa campanha uma honra. Muito obrigado, meu senhor. Muito obrigado. Passamos agora ao encerramento da primeira ronda. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, dois minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou encerrar a segunda ronda fazendo uma referência que é a seguinte. A arrogância política do Bloco de Esquerda aqui só nos merece profundo desprezo, nada mais. Malandar a democracia em que o Bloco de Esquerda agora dite o que é que se discute e o que é que não se discute e o que é que o PSD pede para ser discutido ou não. Mas não deixe de ser curioso que o mesmo Bloco de Esquerda, que diz que o PSD está a tentar, ao fazer perguntas, perguntas, nós fazemos perguntas, ao fazer perguntas, o PSD está a destabilizar a RTP e a seguir enumera 10 situações, todas elas potencialmente graves, em que a RTP devia ser objeto de maior escrutínio. É a Federação Portanto de Futebol. É o Paulo Dentinho. E agora até veio a correr meter no forno, para fazer um número aqui nesta comissão, meter no forno o requerimento a dizer que quer saber o que se passa com o terreno. Bem, para quem diz que a RTP está a calma e o PSD está a destabilizar, nós estamos completamente convencidos. Mas o PSD vai continuar a fazer perguntas. Nós chamamos cá as entidades para lhe fazer perguntas. não fazemos como no primeiro requerimento em que foi dada a sentença e depois houve uma aula de 25 minutos aos gomos em que só não entendeu quem não quis. Quem é que não quis entender? O Bloco de Esquerda. Portanto, nós vamos continuar a fazer perguntas e o Bloco de Esquerda continuará a ter certezas todas. Nós vamos a seguir a cartilha nem o ritmo do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, que desejo usar os seus dois minutos para responder? Mas é para encerrar-se. É para encerrar a primeira ronda. Nós temos aqui uma grelha que é de facto muito compreensível por todos. É para encerrar a primeira ronda. O Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira teve dois minutos, utilizou-os desta forma como viu. Sr. Presidente, quer utilizar os seus dois minutos? Eu não queria incomodar os Srs. Deputados, de modo prescindo dos meus dois minutos. O Sr. Presidente não nos incomoda por usar o tempo que tem disponível para fazer os comentários e dar as respostas que entenderam. Passando agora à segunda ronda, Coloca a consideração dos Srs. que querem usar a segunda ronda. O PS quer. Muito bem. Então, Sra. Deputada... É a Sra. Deputada... Não, Sra. Deputada Bruno Aragão. Sra. Deputada Bruno Aragão, por favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos, apesar de a tarde já ser longa. De facto, acho que já está claro que todos gostamos de entidades reguladoras, mas eu aproveitava para pegar nas palavras o Sr. Deputado, para dizer que não é uma questão de ser do partido da oposição ou do partido da situação, porque a relação dos grupos parlamentares em relação às entidades reguladoras é da equidistância, seja qual for a sua situação na Assembleia da República. Mas isto é, de facto, e como diria o Sérgio Godinho, isto anda tudo ligado. Isto é apenas o sintoma daquilo que vem acontecendo. Isto, na verdade, é uma série em que estamos no quarto episódio. E, portanto, tudo isto começou com a audição da jornalista Sandra Felgueiras, depois tivemos a audição da Direção de Informação da RTP, depois tivemos a audição do Conselho de Administração da RTP, e agora temos a audição da RTP. Isto é o quarto episódio daquilo que foi acontecendo. Independentemente do que cada um entender sobre o que aconteceu, independentemente da leitura que cada um fizer. Isto foi o que aconteceu. É esta a ligação que nos traz aqui. E como nós, enfim, não podemos andar sempre a queixar-nos dos sites de notícias falsas, a queixar-nos sempre que há ruído nestas coisas, temos que também ter a capacidade de, para casa, ser claros e não permitir que haja leituras sobre aquilo onde não há nada para ler. E, portanto, eu vou colocar duas questões claras para respostas claras, e assim também ninguém ultrapassará o tempo. A primeira é, no que é o modelo e o quadro em vigor, o quadro legal em vigor, há alguma fase neste processo do que foi, enfim, do que está aqui em discussão, que ocorreu e não deveria ter ocorrido? Segunda questão. É suposto que nestes processos haja um parecer que é vinculativo. sempre que houver um parecer que é negativo, seja o motivo que for e é que o justificará, fará sentido nós acharmos que houve algum problema com o processo? Não tenho mais questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Paulo Rios de Oliveira, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Voltando à conversa séria, a questão que se coloca para nós é a seguinte. Há um conjunto de factos que não recuo tanto. Recuei mais, Sra. Deputado. Toda a conversa aqui é séria, há uma mais séria, uma menos séria, há de todos os estilos. Vindo de si, não vale a pena. Estava eu a dizer, estava a dizer, não era para o seu colega, ele sabe que não era para ele. Estava eu a dizer, Sr. Presidente, continuando agora, continuando agora, que o seguinte, o PSD, face ao conjunto de notícias, vieram a público, começou a inquirir um conjunto de entidades sobre procedimentos. A fazer perguntas. Chamou a senhora, o jornalista Fátima Felgueiras, que prestou declarações na comissão, a direcção de informação, ninguém sequer pode dizer que chamamos uma parte, chamamos todas para perceber. No decurso deste processo, demitiu-se a direcção de informação. Tu queres ver que a culpa também foi do PSD? E nesse processo todo, detectamos, do ponto de vista do Conselho de Administração, aquilo que para mim, e agora confesso que é para mim, era uma dúvida. É o Conselho de Administração que é evolúvel ou é só incompetente? Essa foi a minha dúvida. E então, à medida que este processo foi evoluindo, o conjunto de perguntas que nós colocamos são maiores. E já nem sequer coloco, já nem sequer coloco, aquelas que mais recente darão origem a novo requerimento PSD para ouvir RTP sobre fatos que nos parecem, pelo menos, estranhos. Não fomos a correr a meter o forno, mas faremos isso de forma responsável no tempo devido. A verdade é que, em relação a este facto especificamente, eu também me perguntei e nós perguntamos se, mais uma vez, estamos perante uma trapalhada do Conselho de Administração da RTP ou não. O processo é um processo normal. E hoje percebemos, Sr. Presidente, Srs. Membros do Conselho, hoje percebemos que o Sr. Presidente teve aqui a Portugal esclarecer o seguinte, se nós chumbássemos outra vez a segunda, nós íamos perder tempo e haver a terceira. E a Érico está aqui para facilitar no rigor da lei. Facilitar no rigor da lei. Claro que a Érico está para facilitar porque alguém está para complicar. É que eu nem penso que o fez-me por maldade. É só incompetência. Mas nós tínhamos perceber se existiu, da parte da Érico, um rigor tal que, de facto, tornava quase impossível a nomeação de uma direcção de informação ou se a Érico teve de ser rigorosa porque a lei manda e alguém atrapalhadamente quis montar direcções de informação em cima de direcções de informação. Além de que manter a mesma, trazendo só um jornalista de direcção de programas, salvo erro, foi até uma maneira, eu diria, pouco respeitosa colocar a questão. Que é, tomem lá com isto, serve perfeitamente. Porque se as pessoas, o Sr. Presidente diz, e disse aqui, ouvidas, disseram, vou terminar, Sr. Presidente, disseram, eu não me revejo no modelo, eu não me revejo nos programas, algumas delas integram a nova direcção de informação. Eu pergunto, mudou o programa, mudou o modelo, ou mudaram as caras e então o modelo já serve. Foi isso que nós tentamos perceber. E percebemos da parte da Érico que houve rigor, mas houve ressentida responsabilidade dentro dessa rigor para facilitar. Porque se a Érico fosse bem rigorosa, tinha chamado a segunda. Então a vergonha era maior. É isso que eu gostava de perceber e acho que hoje já percebi. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferrara, desejo usar a palavra. Muito obrigada, Sra. Sra. Presidente. E uma forma muito breve, só utilizar este espaço, esta segunda intervenção, para agradecer a disponibilidade do Conselho Regulador da Érico em ter estado nestas audições. Como disse na primeira intervenção relativamente a todo este processo, eu penso que os documentos que são públicos da Érico são claros. Não nos oferecem dúvidas em relação ao seu conteúdo. Agradecemos o esclarecimento adicional que foi dado após a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP e que foi dado também pelo Dr. Mário Mosquita. Agradecemos esse esclarecimento adicional. E, naturalmente, reiteramos o que dissemos da primeira vez, que todas as informações mais aprofundadas que os membros do Conselho Regulador entendam dar sobre este processo aqui na Assembleia da República, naturalmente, que são bem-vindas para esclarecimento dos grupos parlamentares e também de quem nos está a ouvir. Mas, acima de tudo, também agradecer a vossa disponibilidade para terem estado cá também toda a tarde na Assembleia da República nestas audições. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem agora o tempo que entender até ao limite de 10 minutos para responder. Os seus minutos normalmente transformam-se em mais, não é? Existe um. Exatamente. Depois vai para os 6, 7 minutos. Muito bem. Vá. Então, tenho 2 minutos para responder. Não é para responder. Para dizer o seguinte. Tem-se falado muito na instabilidade na RTP. Eu sou autor de um livro chamado A Regra da Instabilidade, que era um livro sobre os governos até ao governo Cavaxila. E tive um amigo que fez uma crítica ao livro, de dizer que talvez a instabilidade não seja assim tão má. A paz podre é bem pior. Muito obrigado. Se os seus deputados me permitem, eu respondia primeiro. Foi, como se diz em teatro, pela ordem de entrada em cena ao Sr. Deputado do Partido Socialista, que perguntou, fez duas perguntas ao Conselho Regulador. Se em alguma fase ocorreu o que não deveria ter ocorrido. Primeira pergunta. A segunda pergunta é sempre que houver um parecer negativo, se fará sentido dizer que não há ruído? É, foi assim? Um parecer negativo? Se é suposto ou deixar-me falar alguma coisa? Pois que há alguma coisa não. Não, senhor deputado, nós estávamos a avaliar pessoas e quando se avaliam pessoas há sempre opiniões diversas. Há questões curriculares, questões de empatia, sobretudo pessoas que se destinavam a dar a cara em órgãos, num órgão de comunicação social estatizado e por isso é normal que houvesse pessoas que nós considerávamos, que uns dos membros consideravam que tinham o perfil adequado para aquele cargo, independentemente de poderem ter perfil mais que adequado e até superlativo para outras funções e por isso é natural que houvesse algumas dissonâncias. Mas não ocorreu nesta fase algo que nunca tivesse ocorrido na discussão de outras deliberações da ERC em vários temas, algumas crispações, alguns dissensões, alguns desacordos existiram e que depois chegou-se a um consenso. Mas isso, nós às quartas-feiras, acontece e é normal, como acontece com vossas excelências, senhores deputados. Agora, o senhor deputado fez-me uma pergunta, fez ao Conselho Regulador, perdoe-me esta expressão, esta primeira pessoa de singular, que agora com acordo ortográfico, nem sei como é que se escreve. Houve, se houve alguma atrapalhada do Conselho de Administração da RTP e depois estranhou que muitos dos que recusavam e viessem aceitar depois. Eu penso que o Conselho de Administração da RTP, por muitas críticas que nós lhe possamos fazer, e nós como cidadãos podemos fazer críticas a todos os órgãos que podemos criticar. Agora, eu penso que eles fizeram um esforço. Agora, se o esforço for o bem ou o mal sucedido, isso já teríamos de ver isso em sede de julgamento e cada um de nós pode julgar. O facto de alguns terem recusado manter-se e depois terem vindo a aceitar, o senhor deputado foi-me dito pelo presidente do Conselho de Administração da RTP, e foi-nos dito a nós que a direção de informação, que eles convidavam um diretor de informação e depois pediam-lhe para formar e para construir uma equipe, de modo que aquilo surgia como um bloco. e nessa equipe entraram, foram buscar a outras direções passadas um ou outro elemento, que, quiçá, se terá sentido melhor integrado naquela equipe do que na anterior, por lhe terem dado melhores condições ou ele ter considerado que teria mais credibilidade. É evidente. Isso não é o inferno e não é o paradis. Isso é a vida. Obrigada. Então, damos por fim esta audição. Não quero deixar de agradecer a todos os membros do Conselho Regulador, senhor presidente, senhor vice-presidente, os restantes vogais, pela paciência e tolerância que tiveram relativamente a nós, adequando-se a esta lógica de grelhas que nós temos aqui. Eu tenho quase a certeza que amanhã por esta hora ainda aqui estaríamos, se não fosse a questão das grelhas. Mas temos aqui a expectativa que nos veremos brevemente, novamente, para discutir vários assuntos. tudo indica nesse sentido e, portanto, agradeço e espero que recuperem destas duas audições e, de facto, reitero os meus agradecimentos em nome de todos pela vossa presença e pela vossa disponibilidade. Muito obrigada. Desejo, como desejamos de todos, um bom trabalho. Todos nós temos que receber críticas e temos que as encaixar. É sinal de maturidade, maturidade para todos nós, maturidade política, maturidade profissional e não é nada pessoal. Nada que possa ter sido indicado como crítica. São questões pessoais, são questões normais. Este é um órgão de soberania em que a nossa função é fiscalizar. E, no lado de fiscalização, muitas vezes detectamos coisas menos boas e é a nossa obrigação trazê-las à reunião e tentar esclarecer o melhor possível. Isso não envolve nenhuma crítica de caráter pessoal longe de nós essa matéria e esperemos que continue a fazer um bom trabalho e cada vez melhor. Muito obrigada a todos. Obrigado. 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 Obrigado.